Bom dia, aí ó, pedal de hoje, vamos subir pra dar 2 mil de altimetria o pedal, vai na jaqueira, nunca fui pra lá, vou com o pessoal daqui de R.O. Aí, só os bravos mesmo, ó, aí ó, quem vai me puxar, ó, esses caras aqui são bravos, tá? Bora, que hoje é dia de sofrer, cara, partiu. E aí ó, é aí ó. E a galera é limpeza, velho Tá com frio, caralho de tigre 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 Vou colar um Felipe Falou que tá gordinho, tá subindo devagar Tá com frio, caralho de tigre Não tem lama do carro Não tem lama do carro E aí galera Mas por enquanto soube Estou usando energia O grande segredo é o que Mantenha um passo Mantenha um passo Não aumenta muito Mantenha um passo E aí Mantenha um passo E aí Mantenha um passo E aí Mantenha um passo Mantenha um passo E aí Mantenha um passo E aí Mantenha um passo 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 ficado é lá no período velho é a gente perde no cangulo felipe ficou na lá pra baixo a gente vai ficar aqui é aqui e eu vou tentar seguir na frente da cavalinho cartola e murilo acho que seguiu aí também lá na jaqueira então bora seguir desistir não meu corpo tá filé ainda não tô me sentindo fraco ainda não tomara tomara vambora aí é fácil né cara é só aqui ó na mão e sobe e e O que é isso? O que é isso? I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now A little stronger now Yeah galera, vendo aqui Os caras sumiu Foi cavalo, cartola, murilo Daí eu peguei pro lado do Sana Mas não sei se é pra cá Que vai mesmo, sabe? Eu nunca vim pra cá primeira vez Já tava vendo aqui no mapa que não estrava E não tô conseguindo Não sei se pra jaqueira desce aqui O meu medo é o que? Descer aqui Ó, descer isso aqui tudo E se não for pra lá Eu tenho que subir isso aqui tudo de novo Entendeu? Então velho, não sei, não vou arriscar não Até boa alegria ali já tá bom Talvez vai passar pro pedacinho do céu Vou voltar velho Não vou arriscar não Não conheço nada pra cá Então é isso Vou fazer isso Vou voltar Ó, tô seguindo o novo Acho que o cara de moto falou Que eles estão aqui pra baixo mesmo Então Vamos lá encontrar com ele Cavalo, cartola e murilo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Chegamos Chegamos Na turra de Rio Dourado Voltamos já da Jaqueira E aí 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 Subimos a E aí E aí E aí E aí Leading me higher Leading me higher I was found here You come around here I was found here You come around here I was found here You come around here I'm not the same now You come around here 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 O que é isso? O que é isso?